É isso aí, é isso aí! Aqui, aqui, João! Aqui, aqui, moleque! Lateral! Anjo! 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 Chega! Anjo! 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 Só o Vinão que ele vai poder ir. O Vinão não vai! Vamos aqui! Boa, Giovanni! O Vinão não vai! O Vinão não vai! Não pode. Não pode. Não pode. Mas aí o Fesco vai só quebrado. Só o terrinho. Vai, vai, João! Pera a bola, João! Isso aí, João! Isso aí! É isso aí! Toca pro João! Toca pro João! Vai ligar! Ai! Tá bom! Tá bom! É! 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 Bolão, João? Aê! João! Bolão, João! Ô, Gustavo! Queria fazer uma impressa pra mim! Tem que pegar lá de bola aí! Mas aí, a gente fala... Você tem que ir na impressa ali... Vai, vai! Mas tá, tá dando. Tá girando então. Oh! Você perdeu! Aí o cara faze o... O... Você é um assol, moleque!